Música Peço para vocês, no início desse vídeo, um minuto de silêncio para as nossas queridas Lisiettes. Música 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 Tá aí. Bem-vindos a mais um vídeo. Total respeito às Lisiettes que a gente sempre tem aqui no canal, né? Não poderia deixar de passar esse momento, a gente sempre brinca aí, mas tá aí. A minha consideração ao Lisieiro, fechou o contrato de empréstimo com o Internacional, ficou aí uma temporadinha, né? O contrato, mas tá bom, né? É um tempo aí do Inter analisar e ver se no final acaba comprando ou não o jogador, beleza? Então tá aí, o pessoal pediu um minuto de silêncio, tá feito aí para as queridas Lisiettes. Lisiettes, bora para o vídeo então? Vamos para o vídeo aí, trazer para vocês as novidades de São Paulo, além do Lisieiro que foi embora, né? Então já deixa o like, dá aquela moral para a gente, 160 mil, cortamento em parceria com a São Paulo Maria de Guarulhos, o link está na descrição aí do vídeo. Beleza, rapaziada? Bora lá? Vamos já falar então de anúncios hoje, né? O São Paulo anunciou uma hora, com questão de 15 minutos, né? Foi anunciado o Patrick e depois foi anunciado o Lisieiro lá no Inter, tá? A apresentação, aliás, do Patrick está prevista aí para segunda-feira com a equipe, a contratação foi definida, anúncio oficial do São Paulo e tudo mais, como vocês já devem ter visto em vários lugares, gravamos vídeo também no Teclas Daniel Sports, Teclas Daniel Cortes, levando para vocês o vídeo lá de contratação do Patrick, tá? E oficial aí também o Lisieiro, né? Só aqui revelado em Cotia, né? A joia de Cotia, o Lisieiro, o volante fez 146 jogos, 6 gols pelo São Paulo e no clube ele foi campeão apenas no Campeonato Paulista. E como a gente vem falando nos vídeos aí, depois dessa possível troca que estava envolvendo Lisieiro e Patrick, é muito estranho esse negócio que é desvinculado, né? É questão de minutos, um foi anunciado de um lado e o outro do outro, né? Então, para mim, eu acho que tem alguma jogada, um facilitou de um lado para fechar e para poder levar o outro e não me tira da cabeça essa história aí que o São Paulo deve ter dado uma conversa desse tipo com o Internacional, tá? E um ponto positivo aí, pessoal, que no meu ponto de vista aqui eu estou percebendo, né? O forte dessa diretoria do São Paulo, a gente tem que aplaudir quando acerta, né? É o marketing e a limpeza que está sendo feita no elenco do São Paulo. Para mim, o São Paulo muito bem aí nessas duas questões, né? A limpeza do elenco, ainda tem jogadores que devem sair. E a limpa, para mim, até aqui eu estou meio que satisfeito, tá? E para ficar feliz ainda mais, falta aí a saída do Pablo, o Vitor Bueno, talvez o Igor Vinicius também, até o Igor Gomes e tem notícia do Pablo aqui que a gente vai trazer para vocês, tá? Mas a questão de marketing aí, o São Paulo trazendo dinheiro para o clube. O São Paulo está de parabéns nessa questão. Comente o que você achou do anúncio oficial do Patrick e também da saída do Lisieiro, tá, pessoal? Vamos lá. E a novidade é que teve uma reviravolta, né? Nicão no São Paulo, durante a madrugada aí, o São Paulo vinha mantendo contato e tinha interesse no jogador, desde aquela, da chegada do Muricy Ramalho, falando do desejo de contar com o Nicão, né? E o São Paulo deu uma esfriada até ali, daí do nada aí, né? Um negócio praticamente certo, Nicão e também Internacional. O São Paulo foi muito rápido ali e acabou contratando o jogador numa reviravolta em negociação do Nicão com o Inter, tá? Eu gostei do Nicão, gostei assim, porque é um jogador que não temos assim no elenco hoje do São Paulo e talvez ele vai ajudar muito o Rogério Senna nesse esquema tático que ele deve planejar para essa temporada, tá? Mas eu não gostei da parte de contrato, rapaziada, a gente tem que ser sincero, né? Quatro anos com um atleta de 29 anos de idade é um tempo suficiente aí para o jogador se acomodar. Já aconteceu isso muitas vezes. O Rejo, ela chegou no São Paulo aí e já foi emprestado um contrato longo também. Então eu não gosto disso, tá? Não gosto dessa pegada do São Paulo. E para mim é um ponto negativo. Dizem por aí, né, que eu não sei se é oficial, que o salário gira em torno aí de 500 mil reais, o salário do Nicão. E parece, né, que o Inter ficou incomodado. O motivo da reviravolta é que o Inter ficou incomodado com um pedido feito pelo agente do jogador. Um pedido aí que foi o dobro do que estava meio que acordado ali o negócio com o Nicão. O Inter iria pagar dois milhões nesse acordo com a gente, mas o agente chegou lá e pediu quatro. Daí o Inter não quis conversa mais e recuou. Daí aí que chegou o São Paulo e tudo indica que o São Paulo pagou um valor maior que isso, né? Então a gente não sabe de fato o real salário, mas o que está circulando é 500 por mês, tá? 500 mil, mais 3,5 em luvas diluídas no salário e mais 4 milhões para o empresário. Então o São Paulo pagou praticamente o que o Nicão queria junto com o seu empresário ao Internacional. Então por isso que aconteceu a reviravolta e ele chegou no São Paulo. Ó, o São Paulo contratou o Jandrei, Rafinha, Alisson, Nicão e Patrick. E nenhum dos reforços aí não tem nenhum potencial de retorno financeiro para o São Paulo no futuro, rapaziada. Então, talvez assim, essas contratações seriam para suprir o momento para o São Paulo não passar mais um perrengue igual passou no ano passado. Talvez seja essa a ideia da diretoria de São Paulo, contratar um jogador mais assim, talvez cascudo, com experiência, para o São Paulo não sofrer novamente e poder brigar por um rebaixamento, né? Comente aí o que vocês acharam, tá rapaziada? Ó, conforme o Gabriel Sasso toma notícia aí que o São Paulo está na busca de um volante ainda e o São Paulo chegou a sondar dois jogadores do futebol brasileiro. Entre eles aí, Thiago Santos, que é do Grêmio, não gosto do nome, e Marlon Freitas, aliás, do Atlético Goianiense. E até o momento não há nenhuma negociação aberta com esses jogadores. Mas são dois nomes aí que o São Paulo está sondando. Não gosto do Thiago Santos, hein, cara? Eu vi ele no Palmeiras. Se for isso que eu estou pensando, eu acho que é ele, né? Se for esse cara aí, é horrível. Os palmeirenses não deram graças a Deus. Então, tomara que o São Paulo não invente. Pablo, rapaziada, São Paulo está negociando a saída do jogador. Atlético Paranaense está na parada aí, conforme informações do Nicola, e repercussão no dia de hoje, tá? E, aparentemente, aí que vem falando, o negócio está bem avançado e pode evoluir aí o Pablo, de fato, voltar para o Atlético Paranaense. Aí é mais uma negociação e mais um acerto da diretoria, né? A gente não sabe detalhes ainda, mas o que é fato é que o Pablo não deve jogar no São Paulo em 2022, tá? Não deve jogar e o São Paulo está tentando fazer de tudo para ele arrumar um outro rumo. Então, o Atlético Paranaense pode ser aí o retorno do Éder aí, do Éder, não, do Pablo. A gente já vai falar do Éder, é o retorno do Pablo para o Atlético Paranaense, tá? Comente o que você acha. E a questão aí do Pablo, acho que vai acabar acontecendo, tá? É um chute que eu estou dando aqui para vocês. E referente ao Éder, uma equipe dos Estados Unidos sinalizou com uma proposta o interesse do jogador. E, aparentemente, o interesse é grande em contar com o Éder, tá? E caso seja concretizada a tendência, é que o atacante acabe deixando o São Paulo mesmo, o Éder, tá? E o Mundo Árabe também está, um time do Mundo Árabe também está de olho no atacante Éder, pessoal. Então, é uma limpeza aí no São Paulo. São Paulo trabalhando forte no mercado da bola e está de parabéns aí a diretoria nessa questão, né? Eu vi que muita gente está reclamando com a sede do Lisier e tal. Deixa ali um aninho lá, galera, vê o que vai dar, né? E se o Inter quiser comprar, a gente vê depois no final mais uma vez se vale a pena ou não vender, depois do futebol que ele deve apresentar no Inter. Vamos ver se ele vai jogar bem em outro lugar. Vamos analisar, né? Mas essas são as notícias de hoje. É isso para que vocês tenham curtido o vídeo, rapaziada. E qualquer novidade, vamos fazer mais para vocês, beleza? Tamo junto, um forte abraço aí e até a próxima. Valeu!